Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim No vídeo de hoje eu vou trazer uma finalização nova, atualizada, que eu tô usando atualmente Eu sei que tem um vídeo já, mas é um pouco antigo, né, da minha finalização Que foi um dos... logo dos vídeos do início do canal, né, quando eu criei o canal Se eu não me engano, acho que é o segundo vídeo Hoje eu vou trazer pra vocês a finalização que eu tô usando agora no momento E é isso, eu vou finalizar aqui meu cabelo com vocês Ele já tá limpo, né, eu lavei ele Passei condicionador e tudo mais Eu tava com uma equitação, né, que eu fiz uma equitação noturna E agora eu vou finalizar junto com vocês Então, gente, eu vou usar esse creme aqui da Salon Line Não tô sendo patrocinada, né, deveria, deveria, mas não estou Sempre eu tô falando do creme da Salon Line, né, mais nada Impossível, né, pra canal pequeno é impossível Mas, quem acredita sempre alcança É isso, eu vou agora abrir meu cabelo aqui, né Eu vou primeiro desembaraçar Então, por aí vocês já notam que Quem assistiu o primeiro vídeo de como finaliza o cabelo De, quer dizer, da minha finalização atualizada Vocês vão notar que eu Eu não começava assim, né, desembaraçando Mas eu vou começar assim, como eu mudei, né Tô fazendo dessa forma Aplico o creme Aí eu desembaraço Eu vou fazer isso dos dois lados E depois eu mostro pra vocês Pro vídeo não ficar tão longo Pronto, eu terminei de desembaraçar aqui Meu cabelo Agora eu vou pentear pra trás Só pra tirar alguns nozinhos que fica, né Que às vezes fica embaraçado ainda Eu tô olhando ali pra cima É porque eu coloquei um espelho Eu vou Eu tô achando que tá um pouquinho escuro, né Deixa eu Isso aí talvez agora esteja melhor Tava achando que tava escuro Pronto, aí eu vou fazer a mesma coisa Que eu faço, né Que eu fiz no vídeo No vídeo que eu tenho de finalização aí no canal Que é separar aqui em cima O topo Eu nem sei se eu vou conseguir gravar tudo Ou eu dou uma pausa e continuo depois Porque a câmera tá descarregando E eu não sei Como é que vai ser Pra carregar Quer dizer, pra me deixar carregando E finalizar o cabelo depois não vai dar Então eu vou fazer assim Eu vou gravar Até onde dá Se não der pra gravar tudo Eu vou colocar pra carregar E depois eu continuo Mas eu espero que dê pra terminar Porque Meu cabelo demora muito pra secar E eu não uso secador pra secar, né Espero que eu consiga Terminar o vídeo antes de Da câmera descarregando Então basicamente é isso Eu prendo meu cabelo em três partes Eu sempre começo por aqui Então eu divido aqui Essa parte Uma mecha, né No caso Prendo aqui E agora Peguei uma parte que era desse lado Agora é só aplicar o creme E pentear Um pouquinho pra trás Acho que tá Não sei se Como é que tá E se tá bom pra vocês verem Então O segredo tá aqui, ó Da finalização De um cabelo bem definido, né É separar bem As mechinhas E fazer tipo Fita, sabe Assim, ó Com a escova Eu chego aqui, ó Deixa eu mostrar Amasso E coloco pra trás Assim que eu faço Vou pegar mais uma aqui Pra mostrar, ó Pentear bem o cabelo Dessa forma E depois é só Passar assim, ó Escova Você vem assim Também soltando com os dedos E amassa no final Chegar aqui E amassar E amassar E amassar E amassar E amassar E amassar Vamos lá. 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 Finalizando essa parte de cima, né? Que no caso é a última. E a dica que eu dou pra vocês é... Sempre separar a mecha, né? Sempre separar a mecha não tão grossa, sabe? Tipo assim, ó. Tipo essa aqui. Dá pra ver? Fazendo sempre a mesma coisa. Talvez saia algum ruído no vídeo. Algum zoado de alguém falar, né? Porque minha família tá conversando. Provavelmente vai sair aí no vídeo, tá? Então, gente, eu faço isso aqui, ó. Eu pinto... E eu pinto... Eu pinto pra frente, ó. Eu pinto pra frente, ó. E eu pinto pra frente, ó. Aí eu puxo assim, ó. Coloco aqui nessa espinha E amasso o outro lado também Aí agora eu venho Essa parte aqui de novo Separo, mas eu vou fazer o que? Vou separar aqui, porque eu peguei demais Pelo que eu tô vendo aqui, ó Pra tentar igualar E finalizando dessa forma Finalizando dessa forma O cabelo, no final Ele não tem divisão Então, o que isso significa? Que você vai poder jogar o cabelo Para os dois lados Isso é uma coisa boa, né? Porque quem gosta de usar o cabelo dos dois lados É bom, né? Aí aqui eu aplico o creme Pega a escuta Nessa parte aqui Eu meio que faço o dedo liso, sabe? Assim, vou enrolando Porque como é menor Aí é melhor Porque assim ele já fica definido Tá vendo? Então Vou fazer da mesma forma Separar aqui Coloca o creme E aí E aí Vamos lá. Como aqui é a última parte, eu vou deixar assim solta, não tem problema. Agora aqui, aplico de novo o creme da mesma forma. Quem tá chegando no canal agora, que tá exatamente nesse minuto, eu peço pra vocês que se inscrevam. Se vocês quiserem também, né? Não vou falsar ninguém a nada. Caso você goste do meu canal, esteja gostando dos meus vídeos, eu peço pra vocês que se inscrevam no meu canal, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. E assim eu sei que vocês estão gostando do meu canal e eu trago mais vídeos pra vocês, né? Porque eu me dedico no canal, eu tento gravar os vídeos da melhor forma possível, editar, fazer uma edição boa. E não adianta fazer tudo isso e o canal não tem um desempenho, digamos assim, não tem um crescimento. Isso também desanima, né? Quem tem canal pequeno, né? Que nem o meu. Desanima a gente a gravar. Por isso que teve um... Eu passei um... Um bom tempo sem gravar vídeo. Ah, fui verificar se a câmera tá gravando, porque eu tô falando tudo isso. E a câmera vai gravar e já é demais, né? É, teve um bom tempo que eu passei sem gravar vídeo, porque o canal não tava tendo desempenho. E isso me desanimou muito, e depois eu decidi voltar e esperar agora que o canal cresça, né? De uma forma positiva, assim, né? Agora, gente, eu já terminei. Vou amassar aqui. Deixa eu ajeitar aqui, posicionar a câmera. Amassa. Fica um pouco branco assim, mas depois, quando ele secar, tudo isso vai sumir, sabe? Então, eu terminei agora de finalizar o cabelo. Eu não passo nada de gel ou gelatina. Eu vou esperar secar. E quando o meu cabelo secar, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, até daqui a algumas horas, pra vocês vão ser apenas segundos, mas pra mim vai demorar. Então, eu volto já pra mostrar o resultado. Bom, gente, esse aqui foi o resultado da minha finalização. Ó, vocês tão vendo, meu cabelo tá super definido. E com os cachos bem soltos, sabe? Não ficou com tanto volume, porque eu não gosto, assim, de usar meu cabelo com tanto volume. Mas pelo fato do creme ser um creme mais líquido, ele meio que deixou, assim, com mais volume do que o normal. Porque eu gosto de aplicar o creme que ele é mais consistente, sabe? No meu cabelo. Porque, como o meu cabelo é um 3A pra um 3B, no meu cabelo fica bom. Funciona mais creme denso, consistente, do que creme com uma espessura mais líquida. Mas eu gostei desse creme. Ele não deixou meu cabelo, assim, com tanto frizz, pelo fato de ele ser mais líquido, né? Meu cabelo ficou bem definido, com os cachos bem, ó, soltinho. Não ficou aqueles cachos grossos. Eu gostei. E o bom dessa finalização é que ela dura de 3 a 4 dias, no meu cabelo. Então, a única coisa que eu preciso fazer no dia seguinte é aplicar ou um olhinho nas pontas, ou então não preciso aplicar nada. Aí vai da preferência de cada um, né? Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Pra você que tá chegando agora e não conhece o meu canal, eu peço pra que você se inscreva no canal, porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos quando estiver no canal. E avalie o vídeo dando seu like, porque assim eu sei que você tá gostando desse vídeo. E ative o sininho de notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo, de todos os vídeos que tiver novo no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.